Falando a verdade com sinceridade, Valdir e você. Ai, que gostoso, Valdir e você, na companhia das 95.7, o Ponteirinho do Amor de São Paulo. Bom dia, Brasil! Está no ar mais um programa pra gente poder começar já agora, nesse momento. Vamos supor que você tem uma pergunta pra fazer agora, pai, Valdir. Eu preciso de verdade? Eu fui fazer um teste? Ou eu fui no médico? Eu gostaria de saber do pai Valdir, do meu ancestral, da minha formação, pai Valdir, da minha fé com Deus, com os orixás. Se eu tenho esse caminho aberto, se eu preciso mudar algum comportamento, o que o pai Valdir, através do nosso destino hoje, vai nos dar orientação? Então, preste atenção. A partir de agora, são 10 horas e 2 minutos, em todo o Brasil, já está disponível aqui. As linhas, os computadores, já estão girando e já estão abertos. Participe do programa Valdir e você. 3171-0221 e o 3262-4490. Porque agora nós já vamos falar com você, da sua cidade, do seu bairro, aonde você está ouvindo a rádio mais amada do Brasil. Rádio Mundial e você. O compromisso com o amor. Olha que gostoso. Vamos cumprimentar para a gente ver aonde que nós estamos agora, nesse momento, atingindo a nossa audiência. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Quem é? É a Terezinha de Campinas. Terezinha de Campinas. De que lugar você fala, meu anjinho de Campinas? É aqui no... Vila Boa Vista. Vila Boa Vista. Eu quero mandar um abraço aí para todos os ouvintes da Rádio Mundial e quem está prestigiando esse momento, como você, meu docinho de coco, que já ligou logo cedo, teve sorte, hein? Te admiro muito. Ai, que bom. E eu também admiro muito vocês. Continua acessando o Pai Valdir está nas redes sociais e os programas do Valdir e você, que está dando muita oportunidade. Então, aproveitando o meu anjinho, que está na linha... Como é o nome dela, Maria José? Terezinha. A Terezinha, que está em Campinas, diretamente, onde eu tenho carinho aí pela Cláudia Raia, o Chitão. Todos aí moram, tem uma história maravilhosa. Viu, Terezinha, aí em Campinas? Viu? Oh, legal. É, a Sandy estudou muito tempo aí, o Júnior, o Chororó, a mãe dele, maravilhosa. A Cláudia Raia, o Marcelo Costa, que foi um dos grandes apresentadores da TV Record na época, que fez um sucesso. Lembra do Marcelo Costa? Lembro. Maravilhoso. Também está lá em Campinas. Quero mandar um abraço. Campinas tem muito talento. E agora, eu quero chamar a atenção, aproveitar que a Terezinha está no ar com o Valdir e o pai Valdir, mas o Valdir, como empresário, como apresentador, jornalista, radialista, tem todo o envolvimento com o teatro, com as agências, a Lachia, a produtora, já está selecionando você, que é bonito, tem altura, quer seguir uma carreira na televisão, quer fazer teatro, tem um professor, tem uma academia de arte, de dança, uma oportunidade para você, chegou o seu momento. Liga agora na produção, a Marizé vai dar o telefone da produção, é 013, qual é o número, Marizé? Já vai anotando o telefone da produção do Valdir e você, e nós vamos, você pode ligar agora para a produção do Valdir e você, que vai atender você. Como vai funcionar, pai Valdir? Você pode ser jovem, pode ser criança, ou com uma Terezinha, que está no ar agora. De repente vai surgir uma novela, vai fazer algum comercial, necessita de pessoas idosas, pessoas que têm uma, sabe, uma força. Viu, Terezinha? Ai, que bacana! Não é gostoso isso? Muito bom! A gente trabalhar com honestidade, com verdade, levar as pessoas a ter oportunidade. Então, eu quero agradecer a Deus nesse momento, a audiência do programa, que está no ar todos os dias, das 7 às 8 da manhã, ao vivo, e o Valdir estará essa semana, o pai Valdir, em São Paulo, já para gravar entrevista com os artistas, com as pessoas no teatro. Eu quero ir nas casas, eu quero dar uma volta nos bairros de São Paulo, para ver como é que está a situação dos meus ouvintes, dos meus amados, o que podemos juntos mudar? Seria impossível, mas acrescentar, que é mais importante. Né, meu anjinho? Isso é maravilhoso. É muito, eu gosto de fazer esse trabalho, de visitar as pessoas, de ir nos teatros, nas escolas, na televisão, quem tem talento, tem talento, e o Brasil precisa. Eu quero ser esse padrinho de descobrir novos talentos. Por exemplo, no Mai Tai, no Jiu Jitsu, como é que chama? Jiu Jitsu. Jiu Jitsu, né? Jiu Jitsu. É um nome difícil, o nome é chinês, não é? Jiu Jitsu. Jiu Jitsu. E daí tem as lutas de, como é que chama? Martes, como é? Artes Marciais? Artes Marciais. Artes Marciais. Tem muita gente que luta maravilhoso. E o Pai Valdir quer dar essa atenção nos ringues, para quem está ouvindo o programa, e também deseja seguir uma carreira artística. Então, dupla sertaneja, se você canta, se você tem um trabalho bonito em casa, entre em contato com a minha produção. Como é que é, Pai Valdir? 011 São Paulo, 953960112, e nós temos também o de Santos. É 013 para toda a Baixa da Santista e para o mundo. 013 99695 9768. Anota aí, 013 96695, vou repetir, 1399695 9768. E de São Paulo, 011 São Paulo, 953960112. Ô, minha querida Docinho. Oi. O que seria, a Terezinha ligou hoje para saber do destino dela? O que será que ela quer saber do destino, da força? Você tem hábito de você cuidar dos seus ancestrais, Terezinha? Olha, Pai Valdir, eu não frequento religião nenhuma. Mas alguém te ensinou certinho. Eu acredito muito nos orixás, nos mentores, né? E eu passo a minha oração do meu jeito aqui na minha casa, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já aprendeu corretamente a importância de poder cuidar do culto Baba Egun, que é o culto aos ancestrais, anciões, é o culto mais poderoso que existe? Vamos supor, a pessoa às vezes está doente, ela vai na Allan Kardec, ela vai tomar um passinho, vai buscar uma orientação com os mentores, vai no centro da Umbanda, toma um passe, aí o guia ensina como fazer uma oferenda, pega o alguidar, põe um azeite, põe a pinguinha. Tem pessoas que não entendem isso, acham que isso é despacho, que é macumba. É uma ignorância só. Eu não vejo por isso. Não, mas não é nem uma questão da gente ver. A questão da necessidade da natureza. Quando você vê um barro seco, você acha ele bonito. Quando chove e vira lama, o que as pessoas fazem? Aí eu não vou pisar nessa lama. Mas vai entrar de corpo e tudo lá dentro, não vai? É verdade. Então a gente não pode ser fresco a vida inteira. Então temos que ser sábio, abençoados e pedir, não. Eu acho que o Brasil, Deus deve estar cansado de pedidos. E pedidos ignorantes, pedidos que não somam. Você já pensou em cada loucura da sua vida, o que você já pediu a Deus, se fosse verdade hoje? É verdade, é verdade, Pai Valdir. Porque a gente às vezes fica aflito na vida e a gente faz um pedido. E depois você não quer mais aquilo que você pediu. É, é verdade. Quantas coisas as pessoas já pediam para mim? Pai Valdir, eu quero comprar essa casa. Eu quero comprar essa casa. Mexi o saco e fazia a força. Comprou a casa. Dois meses ela não suportava ficar dentro da casa, queria vender para sair. Então você vê como é que é as coisas. Então a gente nunca está pronto para saber de fato o que a gente está preparado para a gente ter. As pessoas às vezes não param, né Terezinha? É verdade mesmo. Aqui é uma coisa hoje, que nem o seu caso. Eu vejo você uma pessoa totalmente voltada a uma vida de ancestralidade, de forças, meu anjinho. Nós estamos na Life, o Pai Valdir. Eu tenho muito respeito. Nós temos uma divindade que as pessoas conhecem muito pouco, mas muita gente conhece hoje. Você também deve conhecer a palavra de Ifá. Muita gente fala de Ifá hoje. Como fosse assim, nossa, saber tudo de Ifá. Eu não acredito nisso porque eu levei 40 anos para ter uma graça, uma bênção de Ifá. Um filho que está, todo mundo sabe quem é o Mike, preparar mais de 40 anos ele para depois ele sair para poder atender ou fazer um ebó, uma oferenda e uma força de Ifá. Você acha que tudo isso é brincadeira? De jeito nenhum. A pessoa vai lá hoje, pega um pai de santo, paga para ele, horrores, aí se prepara e já se titula babalaô e vai fazendo besteira nos outros. É perigoso, não é? E tem muitos assim, né? Está cheio. Então, não é nem só dentro do culto aos orixás. Assim tem padres que se aproveitam de alguns momentos. Assim tem pessoas esotéricas que resolvem abrir um comércio para poder ganhar dinheiro, sobreviver e, na verdade, não entende nada. Que nem o seu caso. Se você vê a Terezinha, nós estamos ao vivo agora, estou aqui em São Paulo, na Paulista. São 10 horas e 11 minutos. Deixa eu ver a temperatura que está aqui hoje na Paulista. Está 28 graus, maravilhoso. E nós estamos ao vivo, diretamente de Campinas, que é uma cidade que eu amo muito. E quando eu estive aí, nos momentos mais difíceis, teve aquele massacre da igreja, você lembra? Lembro, lembro. Que o rapaz tinha entrado na igreja, aí ele começou a atirar em todo mundo e depois ele acabou se matando também, ali bem no centro de Campinas, né? É, bem no centro. E ali está cheio de vagabundo, ladrão também, safado, que deveria, todo mundo, a polícia ali devia botar para correr, aqueles vagabundos que ficam ali em frente às igrejas, esperando as mulheres passarem, as idosas, para poder cometer assaltos e delitos. Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. Está sem condições. Campinas está, como que eu explico o senhor, está fedida. O centro de Campinas, o senhor passa a pele, o senhor não suporta o mau cheiro. É, cheiro de urina, ali fazem urina numa praça, fazem cada coisa que as pessoas devem estar muito tristes ali em Campinas, o centro já não é mais o mesmo centro de Campinas que eu conheci. Não é, Pai Valdir, não é. Fiquei envergonhado de passar ali, faz tempo que eu não vou, mas eu acho que está a mesma coisa ainda, não é? Está pior um pouquinho. Nossa senhora. Piorou mais. Mas vamos agora ao seu caminho, ao seu destino que é mais importante, meu anjinho. Quero mandar um abraço para todos que nos estão prestigiando o programa do Pai Valdir nesse momento, estamos ao vivo. O programa tem 25 minutos no ar, pelo meu tempo mesmo está corrido, todo dia o Pai Valdir trabalha com os artistas. Quero mandar um abraço para todos os cantores, essas mães lindas que me concedam nesse momento a audiência. São Bernardo, Santo André, Diadema, Mauá, onde a Rádio Mundial é amada e o Pai Valdir, nesses 26 anos de Rádio Mundial, comemora esse prestígio e dá consultas no ar e fora do ar para o ouvinte. Como que é, Pai Valdir? Eu posso atender agora a Terezinha, é a Terezinha, né? Terezinha de Campinas, que eu vou atender ela, que ela hoje é privilegiada, viu Terezinha, de estar comigo. Eu agradeço. Batendo esse papo gostoso ao vivo, dando ensinamento para as pessoas tomarem cuidado. E você, meu anjinho, aprender que você precisa cuidar dos seus antepassados. A de Agumalé, as pessoas não conhecem muito Ifá, o poder de Ifá, mas Ifá é o orixá da divindade, da lealdade. Quem cultua a de Agumalé como o Pai Valdir, por exemplo, é uma divindade que no Brasil eu duvido que alguém tenha, eu faço qualquer desafio aqui no ar, se qualquer pai de santo que está ouvindo o Pai Valdir tenha esta divindade pronta. Porque isso é só na Nigéria e com alto grau, alto conhecimento de Ifá, que se deve ficar na mão de um Obanifá ou um sacerdote de Ifá, bem concentrado, que não pode ficar mentindo. Porque se o sacerdote mente, a morte vai conduzir ele. E assim a gente na vida perde o trabalho, perde o marido, perde aquilo que você vai pedir, porque você não tem orientação. Pega essas revistinhas de qualquer jeito, lê, repete essas oferendas que não tem consistência e às vezes de você ir para frente, Terezinha, você vai para trás. Verdade. Você está entendendo? Eu acho que você já está me entendendo o que eu estou falando. Você já fez coisas na sua vida ou faz? Porque você lê, alguém te ensina, você vai aí e repete. E não está dando nada, nada, nada de resultado. Tudo é ilusão e mentira. Você está ouvindo, meu anjo, estou falando? Sim, com certeza. Pai Valdir, o que o senhor me orienta assim? Meus caminhos estão nesse momento, Pai Valdir? Eu estou feliz na minha direção, no meu trabalho, no meu relacionamento, na minha família, Pai Valdir? Eu estou feliz? Não. Nem, nem. Está tudo fechado no meu caminho, Pai Valdir. Você não tem família, você não tem amor, você não tem trabalho. Eu te falo isso, 10 e 15, não estou te vendo. Mas Deus está te sentindo, como o Pai Valdir sente nesse momento, o ancestral, a necessidade de você levar a sério o seu ancestral. Você tem uma divindade. Você tem dom de ajudar as pessoas, só que você não sabe disso. É verdade. Então, quando te dá essa angústia, esse choro, essa pobreza, essa falta de amor, eu não vejo você ter tesão na vida. Você não tem mais relação sexual, Teresinha? Não tenho, verdade. Como é que você está vivendo assim, meu anjo? Você é nova, quantos anos você tem? 51. Oxente, vamos abrir o telefone para se você falar, Pai Valdir, eu quero arrumar um namorado bonito, um homem maravilhoso. Tem como o Pai Valdir me ajudar? Agora, já abre o telefone no ar, tem muita gente em Campinas, na região aí, que é maravilhoso. Precisa de uma mulher como você, que você é trabalhadeira. Você tem filhos, Teresinha? Eu tenho dois filhos. E cadê o pai desses filhos? Foi para onde? Ah, eu sou separada há muitos anos, né? Mas o que aconteceu? Por quê? É uma paixão de louco. É, eu casei muito nova, com 15 anos. E meu casamento durou 5 anos apenas. Você, quando logo começou a namorar, você engravidou cedo ou demorou para engravidar? Engravidei rápido. E você teve o que, o menino primeiro? Os dois é menino. Olha que maravilha. Os dois é homem. Então, meu anjo, você deveria marcar com o Pai Valdir uma consulta, porque o Pai Valdir, primeiro é assim, não adianta, eu não atendo mais ninguém pessoalmente, porque eu já cansei de mentira, de gente mentirosa, uns vêm para matar a mãe, para matar o marido, o outro vem só para reclamar, falar besteira, e acha que o Pai Valdir é igual a esses pais de santo ralé que tem por aí, que fica pegando dinheiro, fazendo amarração de coração de boi, não sei do quê, e iludindo uma pessoa, porque isso para mim é tudo uma cervegonhice, só. Primeiro, o respeito que eu tenho a Deus é imenso. O meu filho, um dos maiores babalaôs que o mundo tem. Todo mundo sabe quem é o babá que quer querer, todo mundo sabe quem é o Mike Figueiredo Gomes. Esse é o nome dele, correto? Não é Mike Figueiredo, não. É Mike Figueiredo Gomes, que tem o nome do pai dele. Agora, o fato de que na vida a gente tem que ter vergonha para falar as coisas, para fazer, né? Todo mundo se põe de branquinho, de fio de conta, todo mundo fala não sei o quê, fala das igrejas, reza, mas olha o país a ser vergonhice, a mentira que está. Verdade, está. Nossa, está um horror. Então, e nós sabemos que nós temos culpa disso. Não adianta eu culpar o Bolsonaro, culpar o prefeito de São Paulo, culpar o meu chefe. Nós sabemos, nós sabemos que estamos errados. Nós estamos, é um mentindo para o outro e um comendo o resto do outro. E aonde está chegando, hein? Está chegando num lugar muito difícil, né, Terezinha? Nossa, está muito difícil, pai Valdir. Eu sei, meu anjo. Então, pai Valdir, o que o Deus me fala? Que nós temos uma divindade tão poderosa, Ifá, que o primeiro culto chama-se lealdade. Quem não tem lealdade com Ifá, morre e acabou. E o que é essa morte? Não é só aquela com Deus, que eu vou falar com Deus e mentir para ele, não. E que eu vou continuar trabalhando, enganando o meu marido. Eu tive um caso semana passada que a mulher tinha três maridos. Tinha o marido dela, o irmão do marido e o sobrinho do marido. Deus me livre. Deus me livre nada. Sem vergonhice mesmo. Que Deus livra. Sem vergonhice. Ela procurou com fogo dela, que ela tem fogo demais, o marido, o irmão do marido e o sobrinho do marido. O que você me fala? Deus me é uma mulher sem vergonha. Então, depois vai culpar... Ela vai culpar quem? É, é ela. Não, ela vai culpar os meninos, que estão lá inocentes. Porque uma mulher, quando quer atiçar um homem, ela se torna a pior vulgar do mundo para fazer derrotar os outros. Verdade. Então, eu tenho amor, eu tenho muito amor aqui. Muitas mulheres que eu atendi em São Paulo, eu me sinto envergonhado. Já ajudei muita gente aqui em São Paulo a arrumar trabalho, casar, deputados, vereadores. Presidi a rota do estado de São Paulo, a polícia militar, no tempo de Coronel Camilo, com muita dignidade. Aonde eu chego nas delegacias, todos os delegados que escutam o pai Valdir, sabem da minha indoneidade. Eu nunca me escondi de terreiro, de pai, não. Eu nunca tive vergonha de ser o pai Valdir, ô Terezinha. São 26 anos no ar, ao vivo. São 5 meses que eu vou para a televisão. Todos os domingos eu ouço. Todo mundo, até o Ratinho. Um dia eu fui lá no Ratinho, que eu não gosto muito de televisão, para ficar brincando de sorte e ensinar simpatia para ninguém ficar louco, não. Que é uma simpatia para mim. Eu já estou de saco cheio de simpatia. Se fosse bom, alguém devia fazer uma simpatia para a verdade voltar de volta e a sinceridade nas pessoas. Não essa safadeza que estamos vivendo, essa porcaria de safadeza de vida. Essa é a verdade que eu falo. Eu concordo. Você entendeu? Então eu acho assim, que você precisa, como os ouvintes da rádio, as pessoas que amam a vida, não adianta se iludir com espírito, com igreja, ficar na igreja a vida inteira. Pode ir na igreja. Falar de Deus é maravilhoso. Ter Deus é maravilhoso. Mas servir você, como é que Deus vai te ajudar se você é fraco, se você é mentiroso? Como é que Deus vai te ajudar se você quer emprego? Você não levanta, você não arruma o seu cabelo, você não faz sua barba, a mulher não faz a unha. Vai com as pernas cheias de pelo procurar emprego, desdentada, despreparada para servir e ainda vai xingar que isso é macumba que fizeram? Essa é vergonhice. Falta de estímulo. As pessoas estão tristes. Nós estamos tristes. As pessoas estão tristes, com medo. Estão todo mundo vigiada. Todo mundo vivendo com câmeras. Todo mundo chega no trabalho, não tem mais educação, não tem mais um sorriso, não tem o amor. O ser humano está muito frio. Está mesmo. Verdade. Você concorda comigo? Hoje o senhor sai assim, igual eu saio. O senhor vê, as pessoas não olham mais nos olhos das pessoas. Então vamos, meu aginho. Você precisa voltar, sair dessa desgraça, dessa amarração que está na sua vida. Nesse deslize de você não ter o conhecimento. E o que o Pai Valdir me orienta, Pai? Eu deveria buscar ajuda de volta, uma força, uma casa de axé, onde eu poderia voltar para com os meus ancestrais, ter uma orientação, fazer uma consulta? Sim, senhora. Porque orientação aqui o Pai Valdir dá. Mas é importante as pessoas que estão me ouvindo, aproveitar a promoção que vai até dezembro, é R$ 100,00 a consulta com o Pai Valdir. É muito pouco. Eu quero o Pai Valdir. Eu não brinco lá. A pessoa fala que o Pai Valdir está falando. Tem gente que está falando que o Pai Valdir cobra R$ 5.000, R$ 10.000 a consulta. Isso é mentira. É para não chegar no Pai Valdir. O Pai Valdir atende a R$ 100,00 mais barato do que isso, não tem. Não tem. E eu não tenho esse negócio de minuto comigo, não. Eu tenho vergonha na cara. Eu não trabalho. Deus não trabalha por minuto. Deus trabalha todo o tempo. Deus age todo o tempo em nossas vidas. Então, eu peço nesse momento, através do Pai Valdir, da minha idoneidade, do meu caráter, do meu orixá, que eu não visto roupa para falar que eu tenho orixá. Eu tenho língua, boca. E a boca do orixá ninguém brinca. É verdade. Então, eu não tenho nada. Ai, Pai Valdir, não tenho. Não tenho. Enquanto eu tiver boca, eu vou abrir a boca e vou falar o que tem que falar para as pessoas. Não adianta mentir. Verdade. Nós estamos precisando de brilho. E é por isso que o Pai Valdir vai fazer o primeiro encontro agora. Presta atenção. Em setembro, vai ser o dia da minha revelação do Pai Valdir. Aproveite quem quer comigo. Pai Valdir, quanto vai ser esse culto? R$ 50,00. Presta atenção. Eu falo ao vivo aqui. R$ 50,00 para estar comigo e nós vamos fazer uma campanha. O Pai Valdir vai fazer uma força para todas as pessoas voltarem a viver dentro de si. Onde estão necessitadas de força, de verdade, de orixá, não brincar. Estão ouvindo, Terezinha? Estão ouvindo. Então aproveita, pessoal de Campinas, Araraquara, Jundiaí, Pegasvan, recolhe uns amigos de carro. Nós vamos tudo para um lugar maravilhoso, abençoado por Deus. Esta semana eu já começo a preparar o grupo. Somente 100 pessoas vão estar comigo. Depois eu faço outro grupo, se precisar. Está bom, Terezinha? Está certo. E a senhora, por favor, se a senhora desejar, marca uma consulta com o Pai Valdir. Liga agora na produção do Pai Valdir. A agenda que eu estou atendendo esta semana aqui em São Paulo, pelo WhatsApp. Todas as regiões do estado de São Paulo, o ABC, eu quero trabalhar de manhã à noite. Como eu sempre trabalhei nesta capital, em São Paulo. Guarujá me levou para lá. Baixada Santista. Lá são mais de 30 cidades. Não sei quantos milhões de pessoas. Amo o Pai Valdir em toda Baixada Santista. É empresários, é artistas, é jogador de futebol. É pessoas no ringue, é pessoas nos hospitais, é as enfermeiras, é os padres, é os pastores, é os evangélicos, ligam para o Pai Valdir. Isso é uma bênção de Deus na minha vida. Verdade. E não tem preconceito, não. Então, em nome da Rádio Mundial, em nome da nossa presidente, Lucidia Abreu, que acreditou nessa rádio, trabalhou com força. E a Rádio Mundial, com a Miriam Morato, é um sucesso em todo o mundo hoje com o Pai Valdir. Tá bom, querida? Axel. Tá bom, a melhor rádio para mim, existe para mim. Então vamos, marca uma consulta com o Pai Valdir, liga para mim, anota aí. 011 São Paulo, 953960112. Marca uma consulta, somente 100 reais. Até dezembro vai esse preço. E o ritual, 50 reais para estar com o Pai Valdir. Para o Pai Valdir te encher de força, de luz e de amor e de esperança. Muito Axé Brasil, fica com Deus, porque o Pai Valdir agora tem que seguir. Beijinho, beijinho e tchau, tchau. Axé. Valdir. Valdir.